Estudantes do Ensino Médio Regular e da Educação de Jovens e Adultos, EJA, do Ensino Técnico e Ensino Superior, podem concorrer às vagas de estágio da Caixa Econômica Federal, desde que estejam em cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito e Engenharia. Os benefícios são Bolsa Auxílio, no valor de R$ 400,00 mensais, 4 horas-dias, R$ 500,00 mensais, 5 horas-dias, para níveis médio e técnico. Já a jornada para os estudantes do Ensino Superior é de 5 horas-dias, com remuneração de R$ 1.000,00. Além de Bolsa, todos receberão auxílio-transporte no valor de R$ 130,00. Para participar, o candidato precisa estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de Ensino Médio, Ensino Médio, EJA, Técnico ou Superior, reconhecidos pelo MEC. Não ter sido exenorado a bem do serviço público. Está em dias com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos, e das obrigações militares para o sexo masculino e maiores de 18 anos. O processo seletivo da Caixa é realizado pelo Centro de Integração Empresa à Escola, o CIEI. E os estudantes interessados podem se inscrever no site do centro até às 23 horas e 59 minutos da próxima quinta-feira, dia 15 de abril. No ato da assinatura do contrato, o estudante deverá estar cursando Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, no mínimo, o quinto semestre ao penúltimo semestre dos cursos de Ensino Superior. Os acadêmicos de Direito, no mínimo, o quinto semestre e, no máximo, o nono semestre do Ensino Superior. Ensino Médio ou EJA, do primeiro ao terceiro ano, tendo disponibilidade de estagiar no mínimo seis meses. Técnico integrado com o Ensino Médio, do primeiro ao penúltimo semestre dos cursos, com disponibilidade de estagiar no mínimo seis meses.